Meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou estar gravando pra vocês os últimos vestidinhos que eu comprei da Hiroshima, tá? Tem vídeo aí no canal, vou estar deixando passando aqui em cima pra quem não viu. Eu só vou mostrar assim no corpo bem rapidinho, tá, gente? Não vou falar nada detalhadamente porque já tem vídeo aí no canal, tá bom? E pra quem não for inscrito no canal, se inscreva, tá? Pra estar me ajudando. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu sempre vou estar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês, tá bom? E pra quem não viu os vídeos anteriores, corre na listinha aí de vídeos que vocês vão estar vendo aí e deixa aquele like pra mim, tá bom? E, gente, sempre deixa o comentário aí que eu amo responder vocês, tá bom? E chega de enrolação que a pessoa que fala, fala, né? Só de acima causa. Bora lá então pro vídeo. Meninas, ó, o primeiro vestido que eu vou mostrar é esse daqui, tá? Pra vocês saberem detalhes dele, eu vou estar deixando aí o vídeo passando pra vocês aí, tá? Ó, ele tem uma linha aqui atrás. Eu mostrei tudo detalhadamente no último vídeo da Hiroshima, só vocês irem lá em vídeos que vocês vão ver. Muito lindo, gente. Olha a estampa desse vestido. Maravilhoso. É assim mesmo, conforme está aí, ó. Vocês ignorem aqui as roupas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou chegar pra trás e... Nossa, pensa no vestido soltinho. Maravilhoso. Nossa, muito confortável. Amei. Eu comprei mais ele pra usar, gente, assim, cachoeira, praia. Mas você pode estar usando com cintinho também, ó. Acho que fica legal, tá? E é isso. Vamos pra próxima. Pronto, meninas. O próximo é esse daqui, ó. Vocês vão ver aqui um pouquinho afastado, mas eu vou chegar pra frente pra vocês verem a estampa. Comprei em tamanhos desse daqui, porque eu sabia que ia ficar muito apertado em mim e eu tô querendo usar agora, né? Ó, vou mostrar atrás pra vocês. Vai aparecer um pouquinho sutiã, gente. Pra vocês, vocês ignorem, tá? Ele é transpassado, ó. Ó, transpassado bem decotado, né? Vou ver se eu dou um ponto ou deixa só pra usar em casa, tá bom, né? E, gente, eu amei a estampa dele. Essa daqui, ó. Medioncinha. Lindo. Lindo, gente. Dá a oportunidade de vocês comprarem até a tempo, tá? Vocês podem correr pra comprar, porque tem o site da Hiroshima, né? Que é www.revendamuito. www.revendamuito.com.br Se eu não me engano, é isso daí mesmo, tá? Se da sua revendedora já foi o pedido, dá pra vocês pedirem pelo site. Ó, que lindo. Muito bonitinho, gente. O comprimento dele é básico, tá? Ficou ótimo. Excelente. Amei esse bichinho. Eu acho que, assim, foi um dos que caiu realmente bem em mim, porque como eu tô... Né, gente? Eu me engordei pra caramba, né? Então, a pessoa aqui, né, compra o M porque vai fazer dieta. Sabe quando? Vai, vai. Enfim, gente. Vou pra outro vestido. O nosso vestido, gente, é esse daqui, ó. Tá? Da campanha passadinha, bem passada, tá? Ó, a estampa dele eu vou chegar aqui pra frente pra vocês verem como é que é. Ele tem essa favela aqui imitando metal, ó. Com uma faixa embutida, tá? Você vê que ele tá bem apertado em mim, tá? Porque, como eu disse pra vocês, ele é o tamanho M, ó. Ele é bem curtinho. Vou olhar aqui atrás pra vocês verem. Tá bem curtinho em mim e tá super apertado. Mas eu só botei pra vocês verem como é que é a estampa, tá? Porque tem vestido nele nessa campanha com essa estampa aqui. Ó. Mostra pra vocês. A gola dele é assim, tá? O tamanho do braço, pessoal, cruzcreto. Então é isso, gente. Ele é rodadinho. E é lindo. Só tem que emagrecer pra eu poder lutar, né? Botei aqui no corpo pra vocês verem como é que é. Então vamos para o próximo vestido. Pronto, gente. O próximo vestido é esse, ó. Ficou super apertado em mim. Super curto. Eu acho que eu vou dar ele, tá? Porque, gente, não ficou legal em mim. Não vou nem virar atrás de vocês, porque realmente ficou muito curto. Eu acho que pra eu usar ele teria que estar vestindo um P, né? Então esse daqui eu aconselho vocês pediram no número maior. Porque ele, além de ser muito curto, tá? Ele ficou bem apertadinho. Também, né? Eu pedi o número M, né, gente? Eu pedi o número G, né? Mas, enfim. Até marca bastante a barriga da pessoa. Ó, não sei. Não sei se eu vou emagrecer pra tentar colocar ele. Ou se não, eu dou pros outros que eu vou dar, gente. Tá? Não vou nem virar atrás de que ficou super curto. Então é isso. Vamos para o próximo. Pronto, gente. Esse aqui é o próximo. Esse aqui também marca. Que é uma beleza, né? Ó. Vou virar aqui pra vocês. Tentar, né, puxar aqui porque a pessoa tá super gorda. Mas, enfim, né? Ó. Tá marcando muito. Muito, muito, muito. Só Deus na casa. Mas, né, vocês pediram pra eu experimentar? Tô experimentando. Tamanho ele, tá, gente? Que eu pedi também. Não vou virar muito pra trás porque a pessoa, né, tá bem acima do peso. Ó. Ele é bem quente, gente. Esse vestido é super transparente, né? Que vocês podem reparar aí, ó. Vira aqui pra vocês. De ladinho. Tá ótimo. E é isso, ó. Ele tem essas... Ó, vocês estão vendo esses risquinhos aqui, ó? Ó. Tamanho do braço, pessoal. Então, gente, é isso. Vamos para o próximo. Pronto, gente. Esse aqui é o próximo. Chega pra trás, ó. Ficou super curto ali também. Super apertado aqui. Vocês podem ver, ó. Mas, olha, esse vestido, ele é lindo, gente. Ele tem essa faixinha aqui embutida, tá? Com essa fivela imitando metal, mas não é. Não vou virar atrás pra vocês também que tá muito curto, gente. Tá curto demais, né? Eu tinha que ter pedido no G, mas como eu disse, eu vou fazer mediano com o nome de Jesus. Gente, eu vou fazer, tá? Ó. E ele é super rodadinho. Muito bonitinho. Vou chegar pra vocês verem a cor. A cor dele é essa daí, ó. Mais escurinha um pouco. Não dá pra vocês verem, né? Mas, olha. Lindo. Perfeito, gente, ó. Amei esse vestido. Tá super aprovado, né? Eu só tenho que emagrecer pra poder usar ele, tá bom? Então é isso, vamos para o próximo. Então, meninas, esse aqui é o próximo, olha. Muito bonitinho. Falou que o melhor se adaptou ao meu corpo. Né, gente? Eu tô rindo aqui, mas o negócio é sério. Vem com esse cadarço aqui, ó. Tá? Embutido, porque ele já vem com um elásticozinho. Que não tem nada a ver, né? Esse aqui é só de enfeite. E marca bastante. Olha que cor. Ai, Senhor. Eu vou virar as costas aqui rapidinho, pra vocês poderem ver. Pronto. E, gente, eu amei. Essa aqui eu acho que é a malha canelada, se eu não me engano. Eu acho, não tenho certeza. Mas, olha, pra vocês saberem detalhes dele, é só você ir no último vídeo aí da Hiroshima minha, tá bom? Ó, lindo. Maravilhoso, né? Como eu disse, eu tenho que emagrecer. Então vamos para o próximo. Pronto, gente. Isso aqui é o conjunto, ó. Tá? Que eu comprei. Vocês podem ver que tá apertado aí, né? Eu não vou ficar comprando roupa, gente, se eu vou fazer dieta. Né? Então... É até piada. Acho até engraçado, gente. Mas eu vou fazer assim, tá? Ele é lindo. Perfeito. Ó, tá super apertado. Tá. Deixa eu abaixar pra vocês verem melhor. Ó. Ele tem esse babado aqui, ó. Lindo. Atrás. Ele é lindo. Tô apaixonada, gente. Que babado lindo. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem. Lindo. Maravilhoso. Tá? Me apaixonei. A estampa dele é perfeita. Tá? Maravilhoso. Toma do braço. Ai, ai, tem que rir. A estampa é linda. Vou aproximar aqui pra vocês verem a estampa. Ó, um pouquinho transparente. Eu disse o tchan branco. Vocês podem ver tomada que caia. E a estampa dele é linda. Agora vamos para a última peça. Bora lá. Gente, a última é essa blusinha aqui, ó. Tá? Ela tem esses botões aqui falsos. Como eu disse pra vocês, tamanho M. E eu achei ela linda. Ó, vou virar atrás pra vocês verem. E ela é essa cor mesmo. Bem preta mesmo. Amei. Ó, vem com essa amarração aqui. E ela é linda. Ela só esquenta pra caramba. Mas eu achei ela perfeita. Tá? Então é isso, meninos. Muito bem, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas peças aí da Hiroshima. Tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal. Que sempre vai ter vídeo desse por aqui, tá bom? Um super beijo no coração de vocês. Vou estar deixando meu Instagram passando aí pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.